Das cinco categorias que participou, Vinícius Miranda ganhou em quatro e ficou em terceiro em uma, incluindo a Sênior na Forte 2. Vinícius, faz aí um primeiro balanço do que você achou da sua participação no Campeonato Paulista de Adestramento. Acho que foi um dia muito feliz, fiquei bem feliz com os meus cavalos, independente dos resultados, eu acho que os meus cavalos, principalmente os meus cavalos novos, tiveram uma sensação muito boa, assim, montando, eles me se entregaram bastante, eu fiquei bem contente com a forma que os cavalos trabalharam, independente do resultado. E claro, ganhar, entrar com cinco cavalos e ganhar com quatro é bem legal, a gente fica bem feliz. Vamos lá, você ganhou com quatro a Sênior na Forte 2, vamos começar por esse, conta um pouquinho do cavalo. Bom, o cavalo do General Santana é de um cliente meu, Marcelo Alves, um cara incrível, que proporciona várias oportunidades para mim, ele é dono do cavalo que ganhou a Sênior e também o cavalo novo de sete anos, que ganhou o cavalo novo de sete anos, o Inédio Santana, é um cliente que já está comigo há mais de um ano, dois anos, acho que quase dois anos, ele teve outros cavalos comigo, que a gente acabou vendendo, mas é um cara incrível, que proporciona várias coisas boas para a gente, que está sempre apoiando aí. E em cavalos novos, como que foi? Em cavalos novos, quatro anos, eu entrei com o Mariner KPOA, que é um filho do General, o meu cavalo que eu ganhei a categoria Sênior, é da Carol Cheminha, um cavalo que foi domado pelo Vitor Ávila, um grande amigo meu, outro cavaleiro também, que teve bons resultados hoje, que está comigo faz uns quatro meses, fiquei bem contente. Na cavalos novos, cinco anos, foi com a Laranja HM, também uma égua que foi domada pelo Vitor, depois veio para mim já há um pouquinho mais de tempo, que é de propriedade da Mônica, é uma égua bem legal, um meio sangue lusitano com um cavalo Warm Blood. No cavalo dos novos, sete anos, foi o Inédito Santano, um cavalo lusitano, também de propriedade do Marcelo, um cavalo que eu gosto muito, eu acho uma promessa para mim no futuro, um cavalo que eu vejo bastante potencial, e a gente tem planos maiores agora para os próximos anos. E fechando com o General na Sênior, que foi um resultado muito bom, me surpreendeu muito, a parte do galope bem legal, fiquei bem contente, um cavalo bem fora da curva, bem interessante. O Campeonato Brasileiro tem planos, pretende participar, o que você viu nessa prova que pode melhorar e ajudar a subir as notas? Sim, a ideia é participar com esses mesmos cavalos, nas mesmas categorias, eu acho que o foco é manter o mesmo, eu acho que o todo mundo teve bons resultados, a ideia é manter o mesmo planejamento, claro que a gente pode mudar algumas coisinhas, em alguns cavalos, alguns exercícios, mas fiquei realmente muito contente com os resultados, e também fiquei muito contente com os meus clientes também, que foram muito bem, meus alunos. Ótimo, muito obrigada. Obrigado a você. Acompanhe todas as notícias em adestramentobrasil.com. Acompanhe todas as notícias em adestramentobrasil.com. Acompanhe todas as notícias em adestramentobrasil.com.